E aí, eu cheguei para mais um episódio de Juliana Góes Podcast, gente, com muita alegria porque a gente já aprendeu tanta coisa aqui ao longo desse mais de um ano de programas de podcast. Nesse meio tempo, o nosso podcast ganhou vídeo também, então além de me ouvir, muitas pessoas me assistem. A gente fez uma história linda nessa jornada de reconexão com a gente, com o que importa, com o valor que a gente tem. A gente reajustou muitos comportamentos também e eu sou muito grata em vocês terem me dado a mão para a gente caminhar juntas. E sabe que dentro dessa jornada evolutiva, a gente vai aprender muito. A gente precisa desaprender algumas coisas também, mas é importante que a gente reaprenda e reacenda algumas chamas. Que é justamente esse episódio de hoje. Sabe que hoje, enquanto mãe de dois aqui, né? Mãe da Lilio, de cinco anos e meio, e mãe do Lia, de dois aninhos. Eu fico reflexiva sobre o quanto que eles no dia a dia me ensinam, o quanto eles me desafiam também, enquanto pessoa, a melhorar. A maternidade muitas vezes vem e escancar ali o nosso melhor e os pontos de melhoria. Então a gente precisa reaprender algumas coisas que ficaram perdidas ao longo do tempo. Reaprender sobre carinho, toque, afeto, empatia. Muitas vezes a gente vai se endurecendo com o passar dos anos. Então esse é um convite que eu faço para vocês, de nesse episódio, olhar com carinho, com empatia também para você nisso tudo. E como que a gente pode se colocar para quem a gente ama nesse estado puro do ser. Porque quando a gente vem para o mundo, a gente vem transbordando amor. A gente vem transbordando muito. E depois a gente vai, por N motivos, saindo desse estado, mas é possível reaprender. Então se você gostar desse episódio, fizer sentido para você, encaminhe e compartilhe para que mais pessoas possam receber essa mensagem, ter esses insights e terem esse reaprendizado. Assim seja. E lembre de deixar nos comentários qual foi o ponto que mais te tocou e como foi que esse programa te ajudou. Combinado? Então a pergunta é, será que a gente está em dia com esse afeto, com o carinho, com o toque? Quando foi que a gente se distanciou dessas atitudes tão puras e genuínas, né? E na verdade elas são grandes geradoras de vínculo. Elas aproximam, elas deixam o coração quentinho, elas fazem a gente ter até uma visão de mundo, uma visão de vida e de nós mesmos mais positiva. Quando existe esse afeto, esse carinho envolvido no nosso dia a dia, nas nossas ações. E eu aprendo muito isso com os meus filhos, gente. E o que eu percebo, ultimamente, né? Que eu venho dando mais palestras e eu viajo, eu estou ali olhando no olho das pessoas, porque vocês sabem, muitas de vocês são minhas alunas nos meus cursos. Eu tenho sugerido uma prática super simples, mas que faz tanta coisa mudar, que depois de uma condução, de uma dinâmica mais afetiva, eu convido, né, que essas pessoas que estão na minha palestra, nas minhas aulas, abram os braços. E eu vou te convidar daí também. Abre os seus braços, a não ser que você esteja dirigindo, aí você não abre, tá? Por favor. Mas abre os seus braços agora. Ou se tiver uma criança no seu colo, que eu sei que tem muitas mães que me ouvem, alinando os filhos, pondo para dormir. Feche esses braços, não abraça. Se tiver um bebê no seu colo, abraça junto. Mas se abraça e se faz um carinho, sabe? Feche os seus olhos, respira, se conecta com você, se dá uma palavra de incentivo. Então, a gente puxa muito, né? A gente puxa muito para a crítica, para o julgamento. E muitas vezes a gente não tem esse toque nem com a gente, esse abraço. Respira fundo, se agradece por estar aqui agora, se dando esse presente de olhar para a sua vida. De, de repente, aprender alguma coisa comigo. Curte esse abraço. E sabe que quando eu faço isso e eu posso ver as pessoas, eu percebo que os semblantes mudam automaticamente. Assim, as feições, o brilho no olhar. É muito interessante isso, porque fica mais leve. Com a maternidade eu venho aprendendo isso. É o poder de um abraço. Que muitas vezes um filho caiu, se machucou, ou está num momento de birra. E às vezes a gente também está lidando com as nossas emoções, mas respira fundo. Um abraço resolve tanta coisa. E é importantíssimo na construção de vínculo, para que você se aproxime e trabalhe essa confiança por parte, desde um bebezinho pequenininho até de uma criança, como a minha, que está com quase seis anos. Cheia de vontades e personalidade, assim seja. Isso muda tudo. E quanto é que a gente tem aberto de espaço para esse gesto tão simples, que é um afago, que é um carinho. E se a gente para, né, para pensar, muitas vezes você não está vivendo isso aqui hoje em dia, e você fala, Ai, Ju, mas eu me desconectei, não tenho curtido os meus filhos. Gente, está tudo bem. Vamos fazer o seguinte, não é para você olhar para como foi até agora, é para essa reflexão te gerar um insight de como vai ser daqui para frente. Combinado? Porque com o que passou, a gente já não pode mais fazer nada. Claro, ferida emocional, a gente vai ajudar, vai amenizar, vai cuidar, vai curar, mas comportamento é o daqui para frente. O que você vai fazer a partir de agora? Como você vai encaixar isso tudo na sua vida? Porque está tudo bem, a gente está aprendendo. Eu também estou reaprendendo, sabe? E dentro desse como vai ser a partir de agora, às vezes você está se questionando, Ju, mas eu estou corrida, eu não tenho tempo. Mas, gente, é a quantidade, não é mais o nosso objetivo, é a qualidade. 5, 10, 15 minutinhos, como no seu dia você pode abrir esse espaço para que esses momentos aconteçam na sua casa, com as pessoas que você ama, com seus próprios filhos, sabe? É colocar aquela música gostosa, que vai embalar a noite de vocês. É o preparo para um banho quentinho. É o cheiro, é o toque, é tudo o que acontece, sabe? Como um ritual mesmo, como você poderia adaptar, além desse momento, agradecer por mais um dia. Se der essa chance de olhar no olho e falar, eu sou grata pela sua vida. Obrigada por estar aqui comigo. Estamos aprendendo juntos. Eu falo muito para os meus filhos, estamos aprendendo juntos. Sai uma carga enorme das costas, sabe? Então, eu acredito muito nessa ideia, nessa possibilidade mesmo do poder do acolhimento, do afeto, do carinho, do incentivo. E quem me acompanha sabe que eu trago muito dessas ferramentas para vocês como um lembrete de reaprender tudo isso. E contextualizando aqui, né? Quem me conhece, já ouviu outros episódios, sabe que tinha uma general que me habitava, né? Minha voz interior. Gente, ela era tão imperativa, incisiva, crítica. E muitas vezes era assim que eu me tratava. Poxa, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso ter um diálogo mais leve, mais positivo? Então, isso tudo, para mim, foi um exercício de vamos ali sair desse general, dessa camada, dessa casca e vamos conversar de uma maneira mais gentil. Que tipo de palavra de validação e incentivo eu posso dar para mim hoje? Que tipo de palavra de validação e incentivo você pode dar para você hoje? Isso faz toda a diferença, gente. E aí, dentro desse caminho do autoconhecimento, a gente vai perceber que muitas vezes é se incentivando que você nutre muito mais autoconfiança. Isso reflete no seu maternar. Porque se você se incentiva, se reconhece, se valida, você sabe que você está fazendo o seu melhor dentro do seu possível com os recursos que você tem. E daí, é para melhorar? É para melhorar 1% por dia. Não é mais fácil assim, gente? Não é mais leve assim? Então, eu acredito muito nesse caminho. Eu anotei vários pontos aqui porque são aspectos que eu precisei mesmo durante a minha vida reaprender. Assim como a gente está fazendo aqui. E, às vezes, é reaprender sobre o toque. Sabe? É reaprender sobre esse momento do abraço. E com as crianças, além da gente ser exemplo, a gente tem muitas formas de nutrir segurança, autoconfiança. E eu não sei se vocês já viram, mas tem estudos que comprovam que, na primeira infância, o poder do toque ajuda muito nisso. Inclusive no desenvolvimento cognitivo, na sensação de segurança, na construção de autoconfiança. Então, abrace mais. Abrace mais. Esse é um ponto para vocês. O outro que eu coloquei aqui é que esse toque, né? Feito de uma maneira afetuosa, fortalece o vínculo. E eu aprendi muito isso, sabe onde? Eu sempre gostei muito de passagem, né? E eu não sabia por quê. Porque é um momento que, além de relaxar, me traz, talvez, memórias afetivas do passado. E eu lembro quando eu descobri a Chantala, que é aquela massagem tradicional indiana que foi trazida aqui para o Ocidente por um médico, o Dr. Le Boyer. E eu conheci lá, quando eu estava grávida da Lilil. E olha só que interessante, eu já fui para a Índia algumas vezes, estudei, eu sou apaixonada pela medicina indiana, a Ayurveda, aprendo tanto, falo tanto sobre isso. E eu falei, caramba, voltei da Índia, engravidei, e quando eu estava, acho que nos seis meses de gestação, foi num curso para gestante, com uma doula, que eu tive acesso à Chantala, que eu nunca tinha ouvido falar. É um universo tão grande, né, gente? E eles falam justamente isso. É o poder desse momento da massagem, no fortalecimento do vínculo, do toque. E, inclusive, para quem teve bebês, como eu tive o Liam, que sofreram gases, gente, com cólica, com desconforto. Ele acordava mil vezes na madrugada. Salvou. Me salvou. Então, olha só a importância disso tudo, até para a mãe, que está ali daquele lado, poder trazer conforto, poder trazer tranquilidade, relaxamento para um bebê bem-estar, que é algo que eu acredito muito. Com um gesto tão simples, que, às vezes, não passa pela nossa cabeça. Então, às vezes, é tão... É algo que está ali que precisa ser relembrado, que precisa ser reaprendido. E por mais que, às vezes, a gente pense que... Poxa, será que eles vão lembrar? De que maneira realmente a gente está construindo tudo isso? Gente, vão. A gente vai deixando a nossa contribuição nessas entrelinhas, nesses gestos simples. Ah, e uma coisa que eu lembrei que é muito legal, esse médico obstetra francês, o doutor Le Boyer, ele nomeou Chantala, é o nome da indiana que ensinou essa massagem para ele. Então, ele acabou trazendo para cá, para o Ocidente, e hoje em dia, a massagem ficou conhecida mundialmente como Chantala, que é o nome dessa facilitadora, que trouxe para ele nessa técnica, esse recurso maravilhoso. Para que a gente continue aí resgatando essas questões tão importantes sobre o afeto, o carinho, o poder da nossa presença, que às vezes, só de estar ali do lado, encostadinho, sabe? Que nem a gente fala sobre o toque nas primeiras horas de vida, que é super importante. É, do pele a pele, e do afeto, do carinho. Eu quero celebrar aqui junto com vocês os 30 anos de uma marca que tem um cheirinho icônico, que fez parte de muitas vidas. fez parte da minha infância. Natura, mamãe e bebê. Gente, que delícia. Eu vivo isso tudo de novo com os meus filhos, né? Ah, memória afetiva. Que delícia. E a marca tem um óleo de massagem especial justamente para esse momento, né? De construção, de vínculo, dessa troca, incentivando mesmo esses momentos entre um bebê e a sua mãe, o seu pai, os seus cuidadores. Inclusive, se Chantala é uma novidade para você, às vezes é, né, gente? É um universo de tanta informação. Eu vou deixar um QR Code na tela, porque Natura, mamãe e bebê ensina essa técnica, ensina esse método para você poder aí descobrir do que eu estou falando, que já me ajudou tanto aqui em casa. Depois eu conto umas curiosidades, mas assim, para o Liam fez toda a diferença. E eu não sei se vocês sabem, mas Natura, mamãe e bebê é uma linha completa de cuidados que é segura. Vocês sabem que eu sou super criteriosa com o que eu ponho na minha pele, na pele das crianças, que eu leio, rótulo, e Natura, mamãe e bebê tem fórmulas super seguras para você usar desde o primeiro dia de vida. É uma linha completa, os produtos são veganos e os componentes, de fato, ali são escolhidos cuidadosamente para as especificidades dessa pele, do bebezinho, desde o primeiro dia de vida. Todos os produtos são testados e aprovados por pediatras. Então, é... Sabe quando você sente que pode contar e que não precisa ficar assim com receio? Eles fizeram para que a gente possa ter um maternar confiante, seguro, além desse cheirinho maravilhoso que eu amo, que faz parte da minha vida e está fazendo de novo agora, né? Agora que você sabe que amor, vínculo e empatia começam no toque, olha quantos momentos, né? Permeiam tudo isso. Momento do banho, uma massagem, aquele colo, o carinho, que são esses momentos do cotidiano que para a gente já estão ali. Às vezes a gente não entende a importância disso tudo, mas que estão permeando o desenvolvimento dessa nova vida, a construção de mundo dessa nova vida. E eu também tenho uma coisa, eu não sei se é meu signo, se é o ascendente ou o que que é. Eu amo o kit. Kit, vocês já pararam para ver os kits presenteáveis de Natura Mamãe e Bebê? Ai, gente, eles lançaram agora. quando eu estava olhando aqui, né, para construir toda essa narrativa, eu vi uma bolsa de maternidade, coisa mais linda, toda pensada realmente para ajudar a gente e para ser ali a sua grande companheira nas aventuras de mundo. Eu me lembro da primeira vez que eu saí com a Lilil, sozinha, sozinha. O medo que eu sentia, a insegurança que eu sentia, às vezes você, ou agarra a bolsa assim e segura firme para se dar uma segurança a mais, ou põe ali no carrinho e vai... É tanta coisa que a gente passa e que a gente evolui, que a gente melhora. E às vezes tem um item ali que fez parte dessa história, a bolsa de maternidade conta muita história, né, gente? Vou deixar aqui, então, o QR Code na tela para você poder ter acesso a tudo isso, conhecer um pouquinho mais desse universo de Natura Mamãe e Bebê que, felizmente, aí está promovendo também diálogos sobre essa importância mesmo do nosso papel, da nossa presença, dessa doação de amor que muitas vezes está em momentinhos tão cotidianos que não podem passar batido. Ah, eu quero trazer para vocês esse ponto da maternidade que foi uma grande expectativa criada, né? Então, eu conheci Chantal, aquela coisa toda, fiz curso de gestante. Gente, eu devo ter lido uns cinco livros de maternidade, de criação, de tudo que vocês podem imaginar. Daí umas coisas eu li, eu falava, nossa, mas não, eu não concordo com isso. Daí eu fui entendendo dentro desse mundo de informação quem era eu e como seria o meu maternar. Porque o mundo está o tempo todo mandando pitaco, dando palpite, a literatura fala de tudo, mas quem é você? Você já parou para se questionar? Porque muitas vezes diante do novo a gente absorve um monte de informação, a gente recorre a leitura, curso, isso, aquilo. Filtra, traz para a sua realidade. Isso é muito importante, especialmente na maternidade. quem é você nisso tudo? Qual é o seu maternar? Foi quando eu comecei a questionar algumas leituras, algumas linhas de educação, eu falava, beleza, eu também não estou aqui para julgar, talvez funcione para outra pessoa, mas para a minha vida, para os meus filhos, definitivamente não. Você já passou por alguma coisa do tipo? E assim você vai criando o fortalecimento do seu maternar. Então eu lembro que na gestação da Lili, eu tinha lido todos esses livros, feito curso, um monte de coisa. e daí, na prática, depois que ela nasceu, as primeiras vezes que eu tentei fazer massagem nela, a Lili berrava, ela chorava, ela era uma bebê calminha, mas ela não gostava do toque. Só que daí é uma escolha, que nem comida, né? Às vezes você oferece um alimento e não gosta, você não vai oferecer uma vez só. Você oferece de maneiras diferentes, em momentos diferentes, de temperaturas diferentes, com preparos diferentes, a mesma coisa é o toque. Com ela, eu percebi que eu precisava ir por outros caminhos. Às vezes não era a massagem depois do banho ou antes do banho. Era o colo, era deitar juntinho aqui no meu peito e dormia tranquila. Então eram outros tipos de abordagem em relação a esse carinho. Com o Lili, ele tinha todos esses desconfortos abdominais que, gente, eu já não sabia mais o que fazer. Tinha a noite que eu chorava e a gente tratava como podia, a pediatra ali ajudando e tudo e eu falava, meu Deus, como veio esse filho com tanto desconforto. Para ele, chantá-la, salvou. Massagem, salvou, porque ele ficava muito tenso do desconforto. Então eu lembro que quando eu fazia nos bracinhos, essa parte dele aqui, se ele estava chorando, ele estava todo, todos os músculos do corpo contraídos. A massagem foi primordial para ele conseguir ao menos relaxar um pouco. fora a eliminação dos gases que quando você vai fazendo ali o reloginho na parte da barriga, você vai massageando, empurrando as perninhas que nem bicicleta. Gente, de verdade, que bom que eu sabia sobre isso. E que bom que eu insisti mesmo tendo uma filha que não era realmente a maior fã de massagem. Mas ela sempre gostou, sabe do quê? Quando eu passava o olhinho aqui na nuca e eu massageava atrás da orelha, ela gostava aqui. Mas ela não gostava quando eu passava na barriga, por exemplo. Então tem várias formas de fazer. Até hoje ela pede para eu fazer carinho aqui no Entre Cílios. E aí eu faço, eu ponho o olhinho, massageio ali, ela relaxa. Então a gente vai aprendendo o que funciona para cada filho, né? Filhos, às vezes, da mesma barriga, dos mesmos pais e que tem caminhos tão diferentes, né? Da gente cuidar, da gente acolher, da gente falar. Então com o Liam, eu falei, uau, aquilo me salvou. e até hoje ele gosta. Ele gosta. A Lilio, quando eu vou passar, por exemplo, protetor solar, ela já fica, ai, mas tem que passar mesmo? Até hoje. É uma característica dela. Mas outras coisas ela gosta. E ela tem, ela prefere óleo do que creme. Então eu fico feliz porque pelo menos dá para fazer alguma coisinha assim nesse sentido. e o Liam já vai qualquer coisa. Óleo, é creme, é banho, ele adora água. Eles são super diferentes. Mas é importante a gente olhar para os nossos recursos e adaptar. Não é que o recurso está errado, mas é a forma como você está oferecendo e o carinho, a mesma coisa. Tem pessoas que você vai lá e dá um abraço mega apertado, a pessoa fica dura. Como é que você oferece um carinho para elas? Às vezes é numa palavra, é estando presente, é ajudando, se colocando à disposição. são outras formas de demonstrar, mas é importante a gente se lembrar da importância do toque para a criança, de estar perto, de estar junto, desse abraço. Isso faz diferença no desenvolvimento cognitivo, na segurança, na confiança e na construção de vínculo. Sabe, esse bebezinho passou nove, dez meses ou às vezes um pouco menos dentro de uma barriga seguro, quentinho, o toque é muito importante, gente. E se você não tem esse hábito ainda, reaprenda, reaprenda. Você foi um bebezinho também um dia, sabe? E muitas vezes a gente poder resgatar essa atitude tão simples faz um bem danado para a gente, para a gente, para a gente tirar um pouco daquelas camadas, da rigidez que a gente cria enquanto adulto. E de uma forma ou de outra, até hoje, você fez o seu melhor, né? A gente falou isso. mas eu acredito muito que se a gente veio aqui para esse mundo, especialmente quem tem crianças sob os seus cuidados, sabe? Que se tornar uma pessoa melhor, a gente já melhora eles também enquanto seres humaninhos. Eles vão ter bons exemplos e é parar, olhar no olho, falar sobre seus pontos de melhoria, falar que você está aprendendo também. Eu estou muito feliz assim, sabe, gente? porque recentemente, acho que eu comentei aqui em algum episódio, eu entendi que enquanto mãe eu sou muito carinhosa, muito carinhosa, mas eu também preciso de carinho, então o cuidador também precisa de cuidado. Eu estava na casa da minha mãe outro dia, tinha acabado de dar uma aula para as minhas alunas, eu estava super emocionada, minha mãe estava sentada no sofá e eu fui lá e pedi colo. Depois de, sei lá, sabe-se lá quantas décadas, eu pedi colo para ver a mãe. E foi tão especial a gente depois de décadas deitar a minha cabeça no colo da minha mãe e me permitir receber carinho também. De verdade, fez tanta diferença e eu estava há um tempão assim, precisando de cola e é cola de mãe mesmo. Poxa, minha mãe ainda está aqui, gente. Qual é o colo que você está precisando que ainda está aqui? Pede. e fiquei um tempão deitada no colo da minha mãe e aí saíam as lagriminhas assim, sabe? De amor, de emoção, de carinho. Nossa, fez tanta diferença, recomendo que você peça um colo. De quem você vai pedir um colo? Conta para mim. Mas peça, porque de verdade, faz, transforma, transforma, nutre esse amor que todo ser humano precisa. Né? Nos nossos desejos universais, a gente tem o pertencimento, se sentir seguro. Então, lá para todas as pessoas de alguma maneira, será que a gente tem se abastecido disso? Será que a gente tem feito a nossa parte nisso? Então, peça esse colo, depois me conta de quem foi, como foi, como foi que você se sentiu e também se você sentir de compartilhar como está, né? Hoje em dia, sua relação com os seus filhos, para quem é mãe, aqui, para quem é cuidador, cuidadora, como que está, né? Essa conexão com essas crianças. Saibam que isso faz diferença no futuro deles. Cria adultos, inclusive, mais empáticos e mais resilientes. Isso não sou eu que estou falando, são os estudos que falam. E Natura Mamãe e Bebê, parabéns por esses 30 anos fazendo parte de tantas vidas, de tantas histórias. Eu quero agradecer essa marca tão especial que está com a gente até hoje e que, de certa forma, é uma incentivadora desse momento importante de transformação de vidas, porque eu acredito nisso. Bom, deixei o QR Code aqui na tela para vocês poderem acessar esse mundo maravilhoso de Natura Mamãe e Bebê e muito obrigada por fazerem parte de mais um episódio, de mais um momento de reaprender o que realmente importa, enquanto a gente ainda estiver aqui respirando, a gente pode reaprender o que for necessário para se tornar mais consciente, mais empático, mais amável. Eu acredito nisso e estou aqui para te lembrar disso também. Um super beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau!